Recalcador, só lamento, nós mudou de vida E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda Progresso por ser sério de verdade e os que corram comigo E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho Recalcador, só lamento, nós mudou de vida E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda Progresso por ser sério de verdade e os que corram comigo E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho Nós tá vindo no toque da roneteira amarela E ela se apaixonou só de ver, imagina se eu dou uma atenção Ela se derrete e nós se diverte entre ela e nelas Nós mete a mala e ela se tá na indignação Os playboy fica tudo irritado que as protecinha tão tudo na dança Eu não tenho culpa se nós é o pedileto É de nós que eu agota, de lorota, eu tô cheio E de recalcado me beijando Se falar mal é sinal que nós tá forgando Se falar mal é sinal que nós tá forgando Recalcador, só lamento, nós mudou de vida E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho E os bico se mordem por dentro porque nós é o bicho E os bico se mordem por dentro, o Joãozinho é o bicho Acesse, aperte o play, ó Esse é o riquinho funk, tá no canal que não te ilude Anda com ela, anda, solta, só as pesadas Vai gravar o rio de tudo Passa, acessa, acessa Nós tá vindo no toque da roneteira amarela E ela se apaixonou só de ver, imagina se eu dou uma tensão Ela se derrete, nós se diverte entre ela e nelas Nós mete a mala e ela se tá na indignação Os playboy fica tudo irritado, os guias, pra que sim, é tão tudo na dança Eu não tenho culpa se nós é o predileto É de nós que ela gosta, de lorota Eu tô cheio e de recalcado me beijando Se falar mal é sinal que nós tá forgando Se falar mal é sinal que nós tá forgando Recalcado só lamentou, nós mudou de vida E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda E pra quem desacreditou de nós, eu lamento mais ainda Progresso pro terceiro, de verdade, os que estão comigo E os bichos se matem por dentro, porque nós é o bicho E os bichos se matem por dentro, porque nós é o bicho E os bichos se matem por dentro, o Joãozinho é o bicho E os bichos se matem por dentro, porque nós é o bicho E os bichos se matem por dentro, porque nós é o bicho